Fala galera, aqui tá falando que é Vinícius pra mais um mega ultra vídeo aí pra vocês e hoje nós vamos dar continuação ao vídeo de Wards. Então o que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo, para que quem não viu o primeiro né, dá uma olhada no primeiro porque tem coisas que vocês precisam saber pra poder continuar. Nós vamos entender um pouco sobre a teoria de Wards, a gente explicou um pouco no começo, mas agora a gente precisa falar um pouco mais sobre ela. Quando você tá Wardando, o que você quer fazer? A principal coisa né, é ter visão, obviamente, mas pra que ter visão? Pra você antecipar coisas dentro do jogo, antecipar jogadas, antecipar itens, antecipar timing do time inimigo, entender como tá funcionando o jogo. E isso não vai ser bom só para o suporte, isso é muito bom para qualquer jogador do time, qualquer cara que quiser pegar uma informação é muito importante. Então da próxima vez que você tiver um award aqui pra comprar, ninguém comprou, saiba que você está perdendo o jogo muito, muito, muito só por causa disso. Você como suporte né, o suporte geralmente é o que guarda, mas o HC também pode fazer isso. O que você quer saber? Cara, você tem que guardar pensando em antecipar jogadas. Por exemplo, eu sou um HC, a minha torre caiu aqui né, eu vim farmar aqui. O que eu quero fazer com isso? O que eu quero antecipar? Eu vou ficar aqui por quanto tempo? Qual é o lugar que eu quero? Qual é a minha rota de farm? O que eu quero fazer no jogo, no mapa? Você como HC, você como midi, o que eu quero fazer? Eu quero tirar uma blink e gankar? Eu quero tirar uma bkb e brigar? O que você quer fazer? A partir do momento que você sabe o que você quer fazer e você exercita isso na sua mente, você começa a colocar words, a colocar visão nos locais onde você está querendo participar, onde você está querendo frequentar. Mesma coisa no HC, caiu minha torre. Você como HC, não espera o suporte vir e comprar a word. Vem, compra, bota aqui já. Beleza? Você vai estar farmando aqui, aqui, aqui. Essa é a sua rota de farm. Ah, mas eu não vou farmar aqui, eu quero farmar triângulo. Beleza, bota um word aqui no triângulo. Entendeu? Isso aqui vai salvar o seu jogo muito, muito, muito. Vai deixar muito mais fácil. Então eu quero resumir para vocês que a word é um exercício de antecipação. Isso aqui não é só sobre words, é sobre o jogo inteiro. Quanto mais você exercita, antecipar jogo, saber onde você vai jogar, falar onde que eu quero. Eu quero andar aqui no mapa, eu quero fazer isso aqui no mapa, eu quero gankar aqui, eu quero quebrar essa torre. Quanto você mais exercita isso, melhor fica seu jogo em geral. Entende? Porque não é só guardar, é você andar no mapa, é você saber o que você está fazendo. E quanto mais rápido, quanto mais veloz e quanto mais preciso você for nisso, melhor você vai ser. Bom, falando sobre as words especificamente, é isso. Beleza? Eu quero antecipar a runa dos 14 minutos. Eu vou vir aqui nos 14? Não. Eu vou vir aqui nessa área, aos 8 minutos, aos 7 minutos, entendeu? Olha só o quanto você está pensando na frente. Então eu venho aqui aos 8 minutos, bota um word aqui. Então eu posso dar uma olhada nessa área aqui, se eu quiser vir aqui com alguém para poder roubar essa runa dos 14. É só um exemplo, né? Caiu minha torre aqui. O que eu quero fazer? Defender o farm do meu HC. Eu posso defender o farm aqui. Eu posso defender o farm dele colocando um word aqui. Então é começar a pensar nessas coisas. Conscientemente. Eu sei que você coloca o word para algum motivo. Mas quando você começa a exercitar mais essa antecipação, é muito melhor, muito mais fácil. Isso para qualquer tipo de jogador. Suporte, HC, mid e por aí vai. Bom, como o foco desse vídeo aqui é falar sobre words de mid game, né? Depois que acabou ali a lane phase, o que eu quero falar para vocês? As principais words de mid game são as seguintes. Geralmente são quando as torres caem, né? Aí a lane phase acaba. Ninguém fica na lane por muito tempo. A torre do top também cai lá para o outro lado. Geralmente isso acontece. O que você quer fazer? A primeira coisa que você quer fazer é defender o farm do seu HC. Porque quando ele está na lane, é na lane e pronto. Agora você quer defender o farm dele. Sabendo que ele vai farmar por aqui, você já vê o word dessa parte aqui. Sabendo que ele é uma Templarassassin, uma Medusa, ela quer farmar nessa área aqui, ó. Você vai responder isso daqui. Você vai colocar uma ward por aqui. Você pode botar essa ward que eu falei no último vídeo aqui. Então você vai conseguir defender ele muito bem. Se essa torre caiu aqui, você também pode defender por aqui. Então tem várias formas de você fazer isso daí. Outra coisa muito importante, quando a sua torre cai, geralmente a galera vai querer levar a próxima torre. E a mais tranquila, mais fácil seria a do mid, né? Ou a do top, digamos que você está no iluminado, você perdeu essa torre. Eles vão querer pegar a torre do mid ou a torre do top. A do mid é um pouco mais tranquila porque já vem a rotação do offlaner daqui, ó. E ele já vem para cá. Então quando cai essa torre, você quer defender essa área. Então as melhores wards são essas daqui. Tenta seguir aquela dica que eu falei para vocês no último vídeo sobre tipos de wards. Qual é o tipo de wards que você quer colocar? Uma ward que você vai ficar defendendo? É uma ward que você vai colocar e vai embora? Então você tem que entender isso primeiro. Então olha só. Vamos seguir aquela dica, ó. Tá vendo aqui a sentry? Eu vou botar ela aqui em cima. Eu vou clicar nela. Tá vendo o raio dela? A dica, uma das muito importantes para você botar o ward, para não ser removida, é clicar na área aqui da sentry, né? Ou só colocar ela aqui em cima, só para ver a área, né? E você colocar o wards em volta dessa área. Aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar. Vamos clicar aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Então é isso, beleza? Tem uma outra sentry que é muito colocada aqui, ó. Porque ela pega lá naquela ponta e pega na ponta de baixo. Vamos botar ela aqui só para testar? Então qual é um lugar perfeito daqui de wards, entre aspas, tá? Perfeito de ward seria aqui, ó. Aqui. Porque não pega aqui, não pega ali também, ó. Esse lugar é perfeito, né? Na parte de cima ali, ó. Aqui. E você vê aqui. Esse lugar aqui é muito bom, né? Aí é claro, né? A pessoa pode botar uma sentry aqui. E tirar. Mas você colocar essas sentry para poder saber onde está o raio dela. O raio principal das sentry mais comuns. Isso pode te ajudar muito a ter wards que a galera não vai tirar. Eu falei muito sobre iluminados, né? A gente pode fazer isso no termidos também. Uma sentry muito boa de botar nos termidos é aqui, ó. Aqui ela é muito boa. Você pega a subida dali e a subida de baixo. Então eu já vou ensinando para vocês sentry boas e wards boas também. Então eu vou botar essa sentry aqui, ó. Não vou botar, né? Eu vou ver o raio dela. Ó, o raio dela pega ali. Até aqui. E aqui tem uma outra que é muito boa também, ó. Vou botar ela aqui, ó. Para vocês verem. E eu vou botar a outra aqui. Para vocês verem. Ó. Olha só. Vou apertar alt para ver onde vai as duas. Está vendo? Aqui e aqui. Então qual seria um bom lugar para botar aqui, cara? Aqui é um ótimo lugar para você colocar uma ward que dá muita visão e é difícil de tirar. Vou colocar aqui. Aqui é um pouco mais complicado porque tem gente que coloca sentry aqui embaixo também, ó. Né? Bota aqui. Então essa área aqui é muito legal de colocar uma ward, beleza? É muito mais difícil de tirar. Eu não quero que você só olhe a ward, você só olhe a sentry e faça e repita. Eu quero que você exercite na sua cabeça, né? Esse negócio de ver a área da sentry, ver a área da sentry e colocar. Voltando, né? As melhores wards de mid game são essas. Defesa de triângulo, né? Defesa de mid lane e defesa de farm de HC. Do triângulo também, né? É o farm do HC. Onde começa basicamente ali as primeiras entradas para o Rocham? Que você tem que prestar muita atenção também. No Rocham, basicamente, quem coloca a ward aqui é o rei do Rocham, né? É o primeiro a colocar a ward aqui, é o cara que vai controlar o Rocham. Então, porque esse local aqui é muito pequeno, muito difícil de subir. E você tendo essa visão aqui, é magnífico para quem está fazendo o Rocham. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Você pode botar aqui em cima também, né? E para poder conseguir fazer isso. Se você quer contestar isso daqui, né? Com o Rocham ou qualquer outro tipo de ward, você tem que entender basicamente onde... Você tem que projetar basicamente onde pode estar essa ward do inimigo. Então, como o lugar principal é aqui, você vai ter que fazer o quê, cara? Pegar e dar a volta, né? Pegar e dar a volta por aqui. E vir por baixo, por aqui, por essa área aqui e tentar pegar alguma visão do time inimigo por aqui. Ou você vai tentar dar a volta por aqui e pegar alguma visão por aqui. Ou colocar um ward por aqui e pegar a movimentação da galera. Nunca tentar bater de frente com isso daqui porque é complicado, beleza? Essa ward aqui. É a mesma coisa das outras que eu falei para vocês, né? Você nunca vai tentar bater de frente com a ward do time inimigo. Você vem para fazer uma briga, como eu falei no último vídeo, bota a ward e é uma ward temporária, beleza? É uma ward temporária. Se você quer fazer uma ward onde você quer começar a dominar aquela área aos poucos, não é uma smoke para tentar brigar. Então, você quer dominar a área aos poucos, é melhor você colocar em volta. Eu só vou dar um exemplo para vocês, né? Sobre o Roshan, já falei do Roshan. Eu quero dominar essa área aqui. Não tem muitos motivos para dominar isso, mas só para vocês entenderem. O que eu quero fazer dominando essa área aqui? Eu quero pegar coisas em volta. Eu quero pegar informações em volta. Quem está passando por aqui? O que está acontecendo por aqui? O cara farmou e foi embora? O cara farmou e continua farmando? Nessa área do triângulo aqui, existe uma importância muito grande dos vigias. Porque o vigia é de graça, né? Então, você não vai perder gold se alguém tirar e por aí vai. Então, olha só a área que ele pega. Então, essa área aqui já está protegida por um vigia. Entre aspas, né? Você já tem ela aqui. Então, seria interessante para você proteger o seu HC. A melhor ward seria por aqui. Ou seria nessa área ali. Ou você tem o vigia aqui desse lado. Você pode colocar o ward por aqui no vigia? Pode, né? Aí o cara desativa o vigia, mas não tira só o ward. Mas é interessante que você tente ter o máximo de visão possível. Está aqui o vigia. Então, geralmente eu não vou querer colocar por aqui. Vou colocar por aqui. Vou colocar por aqui. Tanto como defesa, como ataque também. Você pode atacar a área. Pegar o vigia deles e botar um ward avançado. Ou botar um ward aqui. Ou uma aqui. Lembra da Sentry que eu falei? A área da Sentry aqui. Vou botar no cliff. Onde é que a Sentry vai? Onde é que eu vou botar o ward? Aqui, ó. Nessa subida. Posso botar aqui. Entendeu? Ah, mas o cara bota no chão. Beleza. O cara bota aqui, ó. Vai botar no chão aqui, geralmente. Então, ó. Eu pego essa área aqui. Entendeu? Então, como eu falei. Não tem o ward perfeito. Mas é uma tentativa de você conseguir aí melhores visões. Então, em resumo. As melhores wards pra você colocar no mid game. Onde acaba a lane phase. São defesa de mid. Defesa de torres, né. Principalmente. Depois que essa daqui já caiu. Defesa de farm do seu HC. Beleza? Que é o momento onde você vai fazer isso. Nós vamos falar sobre smoke gank. Sobre subida de high ground. E sobre mais outros tipos de visão de teamfight. No próximo vídeo que vai ser o último. Fechou? Então, muito obrigado por você ter visto o vídeo até agora. Exercite aí. E fique bom. Valeu. Espero você no próximo vídeo.